Vamos lá no caminho do show, São José dos Campos, essa belíssima cidade. Vamos lá arrebentar ela, moçada. Uh! Aquela energia, valeu! Valeu! Uh! Aqui é o lugar onde a gente passa a maior parte do tempo, esse ônibus é quase uma segunda casa pra todos nós. Nós estamos aqui já há vários anos, frequentando esse ônibus, aqui a gente faz reuniões, aqui a gente dorme, aqui a gente compõe. E esse é o momento que a gente está indo pro show, todo mundo preparado, bem sustido, tranquilo, todo mundo. Cada um tem três espaços, e é isso aí, essa aqui é uma segunda casa pra todos nós. É, a vila de artista é um mar de rosas, vocês podem notar, só alegria, mulher de champanhe, muito dinheiro. Felicidade enorme, grandes colegas, grandes companheiros, felicidade. Mas é incrível, meu, olha só, fica com barba. O negócio é o seguinte, já que está faltando um telhado, deixa a barba crescer, estou aqui em infrações já dos campos, no show, lançamento, essa casa nova. Aqui é a Barcelona, quero ir, então, lá, estamos aqui, o ônibus, essa é a nossa avisa, é exatamente isso. No ônibus, frente, entre o hotel e o show, entre o aeroporto e o hotel, e a casa e o aeroporto. Pois é, estamos aí, na verdade o grande barato é estar no palco fazendo show, né, isso é o que dá mais prazer pra gente. Agora, tem todos os trâmites pra chegar ao palco, né, é aí que a coisa pega. Mas é legal, vale a pena. A gente está indo embora há quase 18 anos, e eu acho que a gente já é viciado nisso. A gente gosta de trabalhar, gosta de estar empenhado em fazer as pessoas se divertirem, e a gente também. A gente se divertir muito também, não é só uma coisa tão pesada quanto parece, só viagem. Tem um lado pesado, mas tem um lado legal e recompensador. Que é um prazer a gente estar tocando para o nosso público. Caras como eu, que estão ficando raros, como cabelos rasos, que se passam e caem pelo chão. Caras como eu, que estão tirando os pés, andando em marcha ré. É, isso aqui é um momento de transformação, de mutação, né. Chegam aqui pessoas normais, na normalidade da sua vida, saíram das suas casas, para o trabalho. Sei lá, queridas, vou trabalhar, daqui a pouco eu estarei de volta e tal. Entro aqui nesse ambiente, que seria o nosso camarão. É a ante-sala da transformação, né, da metamorfose. Então, várias coisas acontecem, a gente se concentra, a gente se discute, briga, conversa com as pessoas. Sobre a lista que a gente vai fazer, nos últimos tempos de mudança de disco, que a gente está lançando o disco, a gente vai mudando a lista do show. Cada show é uma lista diferente, então briga, discute, fala, conversa sobre isso. Tem uma preparação toda especial, você pode ver o Charles aqui. Ele tem a bolsinha. Charles, dá uma amostragem na sua bolsa de... Essa é a bolsa de Bat-Charles Government, onde ele tem 1.001 apetrechos, é uma bolsa das 300.000 utilidades. Olha, tem coisas assim para a mente, para o corpo, para a alma, tem coisas de todas, de toda a ordem, né. Todas as necessidades que realmente ele tem, necessidades especiais. São bateristas, que tem um gasto muito grande físico e mental durante o show. Enquanto isso, os outros todos estão ali, confabulando, tomando um vinho e um sininho, né, porque a menininha é de ferro e tal, fazendo um brinde aqui e ali, conversando, relaxando, e ao mesmo tempo, concentrando, da tensão que seria, e daquela coisa que você tem que potencializar para entrar no palco, encarar a galera e começar um show com a potência que o pessoal, que é expectativa das pessoas, né. Não tem mistério nenhum, na verdade, a gente tem umas comidinhas e tal, depende da fome, você come uma fruta, você come uma frutinha, não é, não é recomendável, né, na verdade, você comer imediatamente no show, então a gente se alimenta bem antes, e, o que mais que eu posso dizer? Nada de muito especial acontece, até quando a gente pisa no palco. Nada de muito especial acontece, até quando a gente pisa no palco. Nada de muito especial acontece, até quando a gente pisa no palco.